Fala, guerreiro! Tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou falar sobre a primeira atividade de campo, a primeira atividade militar que a gente teve lá na SpaceX, o famoso bivac. Então, esse termo bivac é muito conhecido não somente por cadetes, por alunos, mas também por qualquer pessoa que serviu às Forças Armadas, principalmente ao Exército. Por quê? Porque um bivac, bivacar, como a gente chama, nada mais é do que dormir no terreno. Então, dormir lá onde você esteja. A primeira atividade militar, atividade de campo que a gente teve lá na SpaceX, e o recruta normalmente assim, a primeira atividade que ele tem é um bivac. Então, a gente vai, normalmente faz uma marcha, uma marcha pequena, marcha de 8, 10 quilômetros, nada muito grande, eu não lembro especificamente quanto foi a nossa, mas foi uma marcha pequena. Terminada a marcha, a gente chega num local e a gente bivaca, ou seja, a gente dorme no local, no outro dia acorda e volta andando, fazendo outra marcha, ou pode ser motorizada também, dependendo da atividade, onde a gente volta de viatura, e a gente bivaca e volta para o aquartelamento, para a SpaceX, no caso. Então, cara, o bivac foi a nossa primeira atividade. Engraçado é o quê? Como era a nossa primeira atividade, a gente não tinha bisu de absolutamente nada. O cadente do quarto ano, ele já fez tantas atividades que, cara, quando ele fala assim, ah, vamos bivacar, pô, para ele é como se ele estivesse indo dormir, assim, ele já fez tanta atividade que ele já tem um bisu, ele já tem um bisu do que é bom, do que é ruim, do que ele gosta, do que ele não gosta. Ele tem um bisu de levar a mochila, ele tem um bisu de como se aquecer da maneira correta, ele tem um bisu do que vestir, que é muito importante, de como cuidar dos pés dele. Só que quando a gente é aluno da SpaceX, a gente é completamente bizonho, né? Então a gente leva coisa que não precisa, esquece coisa. Então foi uma experiência muito massa, muito bacana mesmo, que, porra, certamente você, quando tiver a oportunidade, seja com um recruta, seja com um cadente, um aluno, no caso da SpaceX, o seu primeiro bivac vai ser um momento inesquecível, né? Porque é aquele primeiro contato que você se sente militar, né? Você, porra, agora eu coloquei minha mochila, coloquei meu equipamento, tô indo, tô marchando com meu fuzil. É a primeira vez que você fala, caralho, agora eu sou militar, né? Então, porra, mal sabe você, mal sabíamos nós, que, porra, ainda tinha muita água pra vir pela frente aí. Na mão a gente tem acampamentos muito mais complexos, onde a gente passa quatro, cinco dias ali no terreno, fazendo atividades muito mais complexas. Então o bivac é um momento ali pra tirar o verniz do militar, né? Como a gente chama, né? Só pra dar aquela militarizada, vamos dizer assim, naquela pessoa que tá vindo há pouco tempo do ambiente civil, né? A gente tinha poucos meses ali, que a maioria de nós não éramos alunos de colégios militares, e mesmo aluno de colégio militar, ele não faz atividade militar, vamos dizer assim, tá? Então o bivac foi uma experiência muito massa, e com certeza você vai achar também. Aliás, eu quero saber, você aí que tá assistindo o vídeo, você já bivacou? Você já serviu como um recruta? Você já bivacou? Fala aqui nos comentários como foi a sua experiência, compartilha um pouco com a gente, beleza? É isso, pessoal. Curte o vídeo, fé na missão, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.